Torime, Rogerinho, Rogerinho, Dorime, Avion, Ameno, Ameno, Latire, 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 Latire. Olha, chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay Tô entendendo nada, vai! A malvadona sentou e ainda ficou apaixonada Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, tudo Olha aqui, eu botei de lado, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente Eu botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, o comandante é diferente Mãe no, mãe no, latiré, latiré Mãe no, mãe no, latiré, latiré Mãe no, mãe no, latiré, latiré Olha, chegou na minha cama com uma rádio grande Andou a ideia cuidando, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo refletir Tô entendendo A malvadona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Você gostou, né? Eu botei de lado, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chonou na botada saliente Chonou, chonou na botadinha saliente Eu botei de lado, botei atrás e na frente Desculpa a concorrência, o comandante é diferente Durime, interino, adabare durime Mameno, mameno, latire Latire no, durime Interino, adabare durime Mameno, mameno, latire Latire no, durime